A Conspiração dos Clássicos, episódio 93. Vamos prosseguindo. Nós estávamos, nós tínhamos falado sobre o... Esta runa, aqui, a runa Otila. Aqui, está aqui. E, aqui está também. E, seguindo aqui nessa linha, nós tínhamos visto uma imagem aqui. O movimento veganista, que seria aqui, ou então, digamos assim, a ditadura vegana, que usa o verde como... E esse movimento aí, ele também se mistura com esse, que é a ditadura ecológica, o ecologismo, o ecoditadura, digamos assim, que também são movimentos paralelos que vão surgindo aí. E vão... Uns ganham corpo, outros não ganham corpo. Mas, então, vamos prosseguindo aqui. Então, aqui, uma reunião. E é interessante que essa foto foi tirada lá em La Paz, Bolívia. E é interessante como esses movimentos estão... Pegaram força justamente na América do Sul, nos países de língua espanhola. Então, Argentina, Peru, Colômbia, Bolívia, até Chile mesmo. A gente não tem a explicação desta informação. E é interessante aqui que eles têm ali umas regras. Aqui, por exemplo, é proibido fumar aqui, para esse grupo, para essa seita aí. Então, assim, algumas coisas até que são interessantes. Só que a questão da dieta vegana aí já é outra história, né? E o pessoal fala, assim, que... Muitos veganos, eles falam que eles não têm nada a ver com esse movimento. Eles não têm nada a ver. Ah, não, nós não temos nada a ver com essa gente. Não, mas tem sim. Tem sim. Porque, primeiramente, você tem a questão da... Da questão da alimentação, esses hábitos aí, que até são saudáveis. Como, por exemplo, que eu não fumar, por exemplo, né? Não consumir drogas, etc. O uso da cor verde, por exemplo, né? Mas e o uso do nome também, né? Então, assim, chega a ser patético, né? Como muitos movimentos veganos de esquerda no Brasil falam que não, eles não têm nada a ver com isso daí. Apenas o nome é igual. Não. Agora, reparem que eles aqui, ó, eles têm uma justificativa para usar esse nome. que seria aqui, ó, a Nossa Senhora dela Vegana. Então, existe uma raiz para esse nome. Agora, por que que o movimento vegano de esquerda no Brasil teria esse nome? Não, vegano não tem nada a ver com vegetal. Então, realmente, né? É o fato deles não querem assumir as origens, né? E olha aqui, ó, faz o L aqui, ó. Olha o símbolo aqui, ó, com a mãozinha aqui, ó. Faz o L. É engraçado isso, né? Quando o pessoal não quer assumir as origens, né? De onde vieram as coisas, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos aqui. E também é importante não confundir isso daqui com a... a tradição católica de não comer carne nas sextas-feiras. Porque tem a ver com a morte de Cristo. Mas essa questão aí, católica de não comer carne nas sextas-feiras, não tem nada a ver com o veganismo ou então com uma dieta alimentar. Vamos lá. Aqui, é os círculos dominicanes. A gente vai falar mais sobre esses dominicanes aqui. Então, quem seriam aqui? Vamos já dando uma adiantada aqui, um spoiler. Os dominicanes aqui, círculos dominicanes aqui, seriam aqueles que fariam oposição aos golems. E quem seriam os golems? Seriam o grupo cristão junto com o grupo hebraico. Então, seriam esses grupos derivados do hebraísmo, dos hebreus. Que seriam tanto os cristãos como hoje os modernos judeus. Mas, vamos ver aqui. É os círculos dominicanes aqui. Mas, não confundir com dominicano, que aí é outra coisa. Aquela ordem católica dos dominicanos, não tem nada a ver. Então, a pronúncia aqui é parecida. Mas, não é a mesma coisa. Então, aqui é o símbolo, aqui é a runa Odal. Vamos lá. Revelações de Velicena Vilca. Vamos lá. A gente vai falar mais sobre isso. Aliás, vamos falar agora, já. A gente já falou sobre essa tal de Velicena Vilca. Falamos aqui, né? Aqui está. Falamos. Ok. Velicena Vilca. Vamos lá. Então, vamos para... Agora, vamos ler aqui um monte de textos aqui. Então, agora, necessitamos aí de bastante atenção da parte dos ouvintes. Então, e esse texto, ele estava originalmente em inglês. Então, é interessante observar que, sobre esse assunto, nós não encontramos material em português. É muito difícil encontrar material em língua portuguesa. Geralmente, ele está ou em inglês ou em espanhol. A maioria, aliás, está em espanhol. Mas, vamos lá. Vamos lá. Então, isso daqui está nesse PDF coffee aqui. The Mystery of Velicena Vilca. Min Rod de Rosario. Aqui. Então, é esse daqui, né? Aqui, ó. Está aqui. Vamos ver. Seria isso daqui. Ok. Vamos voltar lá. Vamos ver se a gente pode aumentar aqui a fonte aqui. Começarei informando que sou um dos últimos descendentes de uma antiga linguagem guardiã de um segredo mortal. Um segredo que foi guardado por minha família durante séculos e que corria o risco de se perder para sempre com o desaparecimento de meu filho. Nojo Vilca. Vamos quebrar aqui. Agora, não importa se o Golem. Então, é importante ter isso daqui em mente. Aqui. Então, Golem. Nós não encontramos uma explicação formal sobre isso. Quem seria esse tal de Golem aqui. Mas, pelo que dá a entender, trata-se desta linhagem hebraica. Os descendentes de Eber. Que teria gerado aí os hebreus. Com quem Deus teria feito a aliança com Abraão ali. E, então, os antigolens seriam de outra linhagem. A gente vai ver que outra linhagem seria essa. Então, esse círculo dos dominiquenes aí, eles fariam oposição a esses dois grandes grupos. O grupo judaico e o grupo cristão. Agora, com relação ao grupo muçulmano, nós não encontramos informação. Estamos pesquisando. Mas, considerando que o grupo islâmico, ele veio do grupo hebreu. Os muçulmanos são descendentes de Abraão. Então, imaginamos que seria basicamente a mesma linhagem. Então, imaginamos que os muçulmanos também seriam enquadrados aqui, nesse grupo dos Golem. É o que nós imaginamos. Mas, nós não temos essa informação aqui, é oficial. Então, vamos ver aqui. Não importa se... Ah, inclusive, pessoal, nesse texto, não há nenhuma introdução acerca do que seria o Golem. Não, simplesmente o nome é mencionado. Então, não importa se o Golem me mata, porque o objetivo da minha estratégia está cumprido. Consegui distraí-los, seguindo meus passos, enquanto meu filho, Nodio, cumpri a sua missão. Então, isso daqui é uma coisa que nós já comentamos aí, em outras ocasiões. que é o fato do pessoal criar distrações. Naquele filme Poltergeist 2, acho que de 1982, se não me engano, teve uma cena lá em que o demônio cria uma situação para chamar a atenção de todo mundo, de modo que todo mundo se distraiu. E aí o demônio agiu em um outro lugar. Então, também acontece muito isso nas estratégias. Eles criam ali uma cortina de fumaça. Eles criam ali alguma coisa para distrair, para chamar as atenções. Vamos ver aqui. Então, sempre que aparece alguma coisa que é muito chamativa, devemos tomar esse cuidado. Porque, às vezes, aquela coisa que é muito chamativa, às vezes ela é uma cortina de fumaça, ou seja, algo feito para distrair, para deixar tudo turvo. Ou então, é um boi de piranha. Ou seja, você sacrifica algo menor para proteger algo maior. Vamos lá. O sínodo... Aqui a gente vê o ódio que esse pessoal sente contra a Santa Igreja Católica. Vamos ver aqui. Então, eles mencionam os papas golem. Então, quem seriam os papas golem? Os papas que incomodaram o sistema. Nem todos os papas são considerados golem para esses caras aí. O sínodo de Clermont, em 1905, é empregado pelo papa golem Urbano II. Então, todos esses papas aqui que são classificados como golem, são pessoas que nós temos que reverenciar, tirar o chapéu. Porque são homens que conseguiram incomodar os inimigos da Igreja. Urbano II, recente superior de Clani, para convocar uma guerra contra os infiéis e libertar a Igreja Oriental. Foi a questão do sismo, né? Então, vamos marcando aqui, esses papas golem aqui. Urbano II, aqui, vamos lá. No ano 1000, depois de terem assombrado a Europa com a proximidade do juízo final, parece que houve alguma coisa aí, mas a gente não sabe se teve um endosso da Igreja, mas o pessoal chegou a acreditar sobre a questão do milênio, né? Então, com a virada aí do milênio, poderia ser o fim dos tempos. Então, aqui, os golems avançaram um enorme passo ao expor ao imperador alemão seu projeto de reconstrução do Império Romano do Ocidente, como capital em Roma. E conseguir que ele aceitasse, ele, o imperador alemão, aceitasse de socar a capital do Império, de sua base alemã. Embora esse projeto não fosse realizado, a ideia já estava proposta e influenciaria por 250 anos nos objetivos imperiais do reino alemão, formando ali o Sacro Império Romano Germânico. Os detalhes desse plano foram acordados entre o rei Otto, o grande, e o papa golem Silvestre II, cujo nome era Gerbert de Auriac. Inclusive, isso aqui foi antes, né? Vamos até colocar na ordem aqui, porque a gente colocou aqui à medida que nós íamos encontrando o texto, mas parece que estava fora de ordem. Então, aqui estamos na ordem correta. Vamos marcar aqui. Aqui o ano 1000, aqui o ano 1095. A controvérsia da investidura, protagonizada pelo imperador Henrique IV, ancestral de Frederico II, e o papa golem Gregório VII. Isso aqui também é anterior. É anterior, né? Então, vamos colocar aqui. Poxa vida, então deu uma travada aqui. Vamos colocar na ordem aqui. Gregório VII sinaliza a fase culminante da reação satânica. Então, essa reação satânica aqui para a tradição hiperbórea seria justamente a igreja católica. Então, tanto as ações judaicas quanto as ações católicas são classificadas como satanás. Então, a gente vai até mencionar isso aqui. Vamos ver se está aqui aberto ou se a gente já fechou aqui. Acho que a gente já fechou aqui a janela. Mas a gente vai falar mais sobre satanás. Esse aqui não é o satanás mencionado pelos cristãos ou pelos judeus. É outro satanás. Veja como é manifestado aquele ódio, né? Como assim, dizendo que os papas, eles oprimiam os reis, oprimiam os imperadores. Essa é a visão que eles querem passar aqui. Ok, agora aqui o sino de Clermont em 1095. Ok, vamos lá. Na segunda viagem à França, uma vez morta a filha do conde e decidida a missão de Domingos, ambos os clérigos viajaram para Roma. Ali, o bispo Diego preparou, diante do terrível Papa Golem, Inocencio III, a autorização para percorrer o Languedoc, pregando o evangelho, ensinando o uso do rosário. O colégio confiou a edificação da igreja ao mestre Pedro Milã. Este foi autorizado pelo impetuoso Papa Golem, Alexandre IV. O mesmo que, naqueles momentos, excomunhou Malfredo de Suábia e conseguiu o extermínio dos Rorenstaufen e a ruína do Partido Guibelino para consagrar a igreja ao culto das dores. A celebração do culto à Virgem das dores foi instituída, como não poderia ter sido de outra forma, pelo inefável, aqui ele chamou de impetuoso, vamos pegar aqui, impetuoso, aqui ele chamou de inefável, impronunciável, Papa Golem e Inocencio III. Quando ele introduziu a sequência na missa das dores, a sexta-feira da paixão de Jesus Cristo. Agora vamos falar aqui sobre o Papa Urbano IV. Até colocamos aqui uma imagem porque ele será bastante mencionado. Um dos ou uma das 188 vítimas mais ilustres é João de Procida, o sábio das cortes de Frederico II e Malfredo, membro de uma nobre família gibelina, senhor de Salerno da ilha de Procida e muitos condados. Ele não seria apenas despojado de seus bens e títulos, mas Carlos de Anjou cometeria um estupro covarde com sua esposa e filha. Ele só salvaria... Ele quem? É João de Procida. Só salvaria a sua vida, graças à admirável prudência que ele sabia lidar com o Papa Golem Urbano IV. Não, esse daqui é outro. Não, esse daqui é o Urbano VI. Não, esse daqui é o Urbano IV. Então, vamos tirar aqui. É o Papa Errado aqui. Vamos ver aqui. Cadê a foto aqui? É Urbano IV. Vamos pegar aqui. Pegamos aqui a imagem aqui. Agora sim. Copiar aqui. Pronto. Aqui está o Urbano IV. Em março de 1200... Aqui não tem a data, né? Aqui não aparece a data. Em março de 1285, morreu o Papa Golem. Vamos marcar aqui. É Martinho IV. E Felipe III, o rei da França, em 5 de outubro do mesmo ano. Vamos pegar aqui a foto, esse daqui também. Vamos lá. Vamos ver se a gente pega aqui uma imagem dele aqui. Martinho IV. Copiar imagem. Aqui está. O apoio consistia, é claro, em evitar que um Papa Golem... Evitar que um Papa Golem fosse eleito. Ou melhor, ou no melhor dos casos, nomear um dominicano. Então, aqui realmente há uma semelhança que é indiscutível, né? Sobre essa questão aqui dos dominicanos aqui e... É, que é o dominicanes aqui, né? Mas isso aí vai ficar para outra... É, outra ocasião aqui. Os Colona eram uma família de nobres romanos que por muitos séculos tiveram muito peso no governo de Roma e na igreja católica. Uma coisa que é importante frisar que nós estamos falando de acontecimentos de quase mil anos atrás e eram épocas em que as relações entre os países eram muito diferentes das de hoje. As guerras eram muito mais frequentes. Então, não somente as nações viviam em guerras, mas também a própria igreja para sobreviver ela tinha que tomar posturas realmente militares. militares. Então, a posição de um papa era como realmente semelhante à posição de um comandante, de um general, de um exército. Então, os papas precisavam ser realmente homens muito fortes e com muita intrepidez. Porque, naquela época, o jogo era bruto. Não é como hoje. Você vê aí esses antipapas, esses falsos papas, como o argentino Jorge Mário Bergoglio, ou Josef Ratzinger, ou Carol Voitila, que é aquele papa fofinho, meiguinho, carinhosinho, que fica dando sinal de joinha, sorrisinho, falando em tolerância, em diversidade, falando em combater o ódio. Todo esse discurso amorosinho, esse etos feminino. Estamos falando de outros tempos. Era um momento em que não cabia essa postura desses antipapas que nós temos hoje, que querem apenas ficar bem na fita. Não, naquela época, os homens realmente tinham que tomar decisões muito difíceis mesmo. Então, é por isso que, naquela época, os papas, eles eram realmente homens valentes mesmo, homens muito fortes. São outras situações. E foi a força daqueles homens que fez com que a igreja prosperasse, fez com que a igreja não sucumbisse. Agora, nós vemos aí o João XXIII, o Paulo VI, esses papas aí, frufru, esses papas frouxos, esses papas Hufflepuff, papas Lufa-Lufa, que a gente pode dizer assim, sentimentaloides. Tudo que importa são as sensações e os sentimentos. Então, esses caras aí estão realmente gerando um colapso. Porque, além de serem falsos papas, eles têm um ethos totalmente diferente do que se espera de um papa. Vamos lá. Os golems não chegariam a controlar Celestino V. Vamos ver aqui, Celestino V. Vamos pegar aqui a imagem. Vamos ver aqui. Cadê aqui? Aqui está. Papa Celestino V. Só que vamos ter que dar um print aqui para fazer caber aqui. porque a imagem vem com umas bordas horripieno aqui. Vamos lá. Travou aqui, gente. Espera um pouquinho que travou. Pronto. Está aí. Papa Celestino. Então, repare que o Celestino não é chamado de Papa Golem. Os golems não chegaram a controlar. O Celestino foi um papa que teria a simpatia dos hiperbólios. E como as traças passaram e caíram, viram na conta que a guerra entre a França e a Inglaterra não só fortaleceu. O texto aqui está a tradução. O Google tradutor aqui deu umas erradas. Felipe IV. Mas ameaçou paralisar os planos da Fraternidade Branca. Essa Fraternidade Branca aqui não tem nada a ver com a Fraternidade Branca que tem hoje. Esse grupo místico aí. Esse grupo aqui seria a justamente a ordem que governaria os golems. Então, os hiperbólios seriam inimigos dessa Fraternidade Branca. Mas não tem nada a ver com a moderna Fraternidade Branca. Então, o que eles chamam de Fraternidade Branca seriam os descendentes dos hebreus. não havia mais tempo para sofismas. Era urgente eliminar o santo e colocar um papagode. Digo assim, isso aqui são as ações dos católicos. As ações dos católicos aqui. um homem capaz de impor-se sobre tão imaturo rei, que é o Felipe IV, que ousava desafiar as potências da matéria. O que são essas potências da matéria aqui? é aquela visão gnóstica de que o espírito é bom, mas a matéria é má. A própria maçonaria também defende esse ponto de vista. Então, as potências da matéria aqui representam os golems. Então, seria a igreja católica e os grupos judaicos. Porque, na visão hiperbórea, a igreja católica seria uma criação judaica para mudar o nome, mas manter o esquema de poder. Então, para os hiperbóreos, o catolicismo seria uma outra face da mesma moeda. Então, aquela moeda, de um lado teria o judaísmo, do outro lado teria o catolicismo. Então, tudo isso daí, essa moeda, seria o que eles chamam de matéria. Mas, então, esse rei aqui, o Felipe IV, aqui, ele estava desafiando aqui, ele estava atacando a igreja católica. Desde o trono de São Pedro, cujo domínio eles exerceram quase continuamente por 700 anos, apresentaria, 700 anos, na verdade, não, na verdade, seria mil e poucos anos. É porque ele está falando aqui, talvez, a partir da queda do Império Romano, talvez isso, vamos lá, apresentaria a Felipe IV uma oposição como nunca se viu, aqui, olha aqui, uma oposição como nunca se viu. Desde os tempos de Henrique IV, Federico I e Federico II. não foi casual que o Papa Golem Inocencio IV, esse Inocencio IV, aqui a gente já mencionou, cadê aqui o Inocencio IV? o Inocencio IV. Ah, não, a gente viu aqui o Inocencio III. Vamos pegar aqui a figura Inocencio III. Cadê aqui? Inocencio II. Ué, cadê aqui? Não tem? O Celestino II, cadê o Inocencio III? Ah, eu coloquei errado aqui. Vamos lá. Inocencio III. Não tem aqui uma figura nesse estilo aí. Copiar imagem. Então, aqui está. Opa, a imagem aqui ficou gigante aqui. Vamos de novo aqui. Então, isso daqui é o Inocencio III. Mas, agora que esse daqui é o Inocencio IV? Perder aqui. É, é o Inocencio IV. Então, vamos ver aqui. É o próximo. Aqui está. Vamos pegar aqui a imagem. Copiar imagem. Então, aqui está. Então, reparem, senhores, que estava acontecendo uma guerra mesmo. estava havendo uma guerra e os livros de história não mencionam isso. Então, ele convocou aqui o 13º Conselho Comênico na cidade de Lyon em junho de 1245. Isso aqui já denota, já marca aqui o final da Idade Média. 1285. Está um pouco fora de ordem aqui, mas aqui ele fez uma análise retroativa. O mesmo tinha como objetivo decretar essa comunhão do Imperador Frederico II. Vamos lá. Então, mas agora aqui a gente voltou para essa época aqui, de 1285. 1285. Então, aqui, vamos voltar para cá. Então, estamos falando daqui, 1285. Estamos mudando aqui só para dar uma contextualizada aqui. Porque o Papa não golem tinha morrido e os católicos queriam eleger um Papa golem. Começaria, então, o grande, mas fecundo processo em que o direito romano seria convertido em direito canônico. Significa que o que era conveniente para lançar as bases da supremacia do papado no direito romano seria retido no direito canônico e o resto sabiamente expurgado ou ignorado. esse processo daria a justificação jurídica ao césaropapismo, a pretensão papal de impor um absolutismo religioso sobre os reis. Aqui, vamos dizer, é absolutismo religioso. Então, você vê o ódio dos hiperbólios contra o casamento, vamos dizer assim, a união entre igreja e Estado. Então, reparem, senhores, que essa ideia de separação entre igreja e Estado não foi uma criação dos modernistas, dos liberais, dos iluministas lá no Renascimento, em 1300 e sei lá quanto, ou então na Revolução Francesa, lá em 1700 e pouco. Não, antes dos modernistas, antes do Renascimento, os hiperbólios já defendiam essa separação porque eles eram contra o absurdotismo religioso. Agora, o que era esse aqui, o reis do sangue? Esses reis do sangue aqui são justamente os reis hiperbólios, os reis que serviam aos interesses hiperbólios, cujos expoentes mais fervorosos é então aqui a pretensão papal aqui, então aqui falando aqui dessa pretensão papal aqui, aí tem esses três nomes aí, então aqui seria expoentes, aqui aqui seriam os expoentes do César o papismo, Inocencio terceiro e Bonifácio oitavo, temos algum deles aqui, vamos ver aqui, é Urbano, Martinho, Inocencio quarto, é o Inocencio terceiro, vamos procurar aqui, a gente não colocou aqui a figura do Inocencio terceiro, vamos ver aqui, a gente já colocou aqui Inocencio terceiro, está aqui já, então aqui são os caras odiados, então aqui está o Inocencio terceiro, o Bonifácio oitavo, cadê aqui Bonifácio oitavo, ué, não está aqui, não está aqui, vamos lá, então vou pegar a figurinha deles aqui, Bonifácio oitavo, aqui está, aqui, vamos lá, copiar copiar imagem, opa, não foi, copiar imagem, aqui, e agora o outro aqui, que era o Gregório sétimo, aqui está, São Gregório sétimo, esse aqui foi, foi canonizado, vamos pegar aqui a imagem aqui, então nós estamos falando de uma época em que o o serviço de papa era realmente um serviço militar mesmo, bélico, era o comandante de uma guerra, não é como hoje, então hoje a gente tem uma noção totalmente errada, hoje esses falsos papas aí, eles dão, concedem entrevistas, eles tiram fotos, naquela época não, não tinha entrevista, não tinha foto, o cara tinha que ser um estrategista para fazer a coisa funcionar, era terrível e a igreja tinha que ser muito forte mesmo, vamos ver aqui, antes da decadência do império, os reis e imperadores romanos atribuíam-se origem divina e isso também estava no direito romano, então aqui senhores, reparem porque que a gente está apontando a malignidade, a perversidade desses youtubers conservadores que ficam glorificando Roma Antiga e Grécia Antiga, tem até aquela, aquele cara, vamos ver aqui, o Guilherme Freire, Freire, Roma, ele lançou até um vídeo, vamos lá, print screen, então vocês estão percebendo que essa postura desses neocons é de fato uma postura hiperbórea, hiperbórica, porque eles ressaltam aqui a Roma pré-cristã e a Roma pré-cristã ela ela era pagã, vamos pegar aqui uma outra imagem aqui, um livro aqui da livraria Guilherme Freire, acho que até compensa aqui, travou gente, peraí, vamos lá, vamos aqui, novo slide só que agora aqui estamos tentando na medida do possível dar o print aqui, mas está difícil vamos lá, aqui o livro Guilherme Freire, todos os caminhos levam a Roma, tem aqui um outro outro aqui, vamos ver, aqui, o Império Romana, opa, gente, mas, por que não está funcionando aqui, eu aperto a tecla print screen aqui, ele funciona aqui a seleção, mas na hora de mandar aqui, dá esse sinal sonoro aí, e não vai, pronto, aqui está, vamos até pegar aqui, todos os caminhos levam a Roma do Chesterton, vamos dar aqui um print screen, mas reparem, senhores, que esses tradicionalistas, perenaristas, oravistas, eles não enaltecem a Roma cristã, a Roma já com a visão cristã, não, eles enaltecem a Roma anterior, a, 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 como é que é o nome, né, gente, anterior ao Imperador Constantino e ao Imperador Teodósio, então, eles não estão aqui glorificando a Roma cristã, é outra Roma, é a Roma antiga, é a Roma hiperbórea, vamos lá, a tarefa dos canonistas católicos era, se é que ser desejado, muito simples, consistia em substituir deuses pagãos, fonte de soberania régia, pelo Deus real e substituir o representante máximo do poder, rei ou imperador, pela imagem de Pedro, o vigário de Jesus Cristo, então, vocês percebem a diferença aí, é por isso que nós católicos não podemos enaltecer a Roma pré-cristã, a Roma de antes de Constantino e de Teodósio, porque era a Roma hiperbórea, então, a Roma hiperbórea e hiperbórica foi a Roma que perseguiu os cristãos, vamos lá, com o Felipe IV, os golems estavam diante de um rei iniciado, olha isso daqui, um rei iniciado, o Felipe IV, então, ele foi iniciado em alguma sociedade secreta, que se opunha a eles aqui, opunha a eles aqui, aos católicos, em termos de estratégias, ou seja, no contexto de uma guerra essencial, o sacerdote do culto e o pacto cultural, então, isso daqui é o catolicismo, agora aqui, o rei do sangue e o pacto de sangue, então, isso daqui é o rei hiperbóreo, é a hiperbórea, a cultura sinárquica, o que é essa sinarquia aqui? Seria essa dominação do mundo, por aquela entidade que eles chamam de judaico-católica, então, essa moeda de duas faces, de um lado judaica, do outro lado católica, na visão hiperbórea, contra o modo estratégico de vida, o golem papa bonifácio oitavo, está aqui ele, então, a gente já viu aqui a foto dele, cadê aqui, o bonifácio oitavo, está aqui, e o conceito teocrático do governo mundial, contra o rei de sangue, aqui, rei de sangue, então, isso daqui é um eufemismo para o rei hiperbóreo, do sangue puro, aqui, Felipe, Felipe IV, está aqui, e o conceito da nação mística, inclusive, senhores, observe que esse Felipe IV aqui, ele era rei da França, então, reparem, senhores, que já nessa época, em 1285, por aí, a França, ela já estava nas mãos dos hiperbóreos, então, mentem aqueles que dizem que a França, ela foi, ela deixou de ser católica na Revolução Francesa, não, já em 1285, finalzinho da Idade Média, a França já tinha deixado de ser católica, ela já era hiperbórea, pelo menos no que diz respeito ali aos seus governantes, então, já havia essa guerra entre a França e o Papa, entre o rei da França e o Papa, do outro lado, o da igreja agora, propriamente dita, o rei, o Papa, encabeçada por Bonifácio VIII, estavam agrupados os inimigos da nação mística, que é tudo outros nomes para a nação hiperbórea, a raça hiperbórea, aqui a gente foi pulando, porque o texto é muito longo, a gente foi pegando só aqui uns trechos aqui, Bonifácio, aqui já é depois de várias páginas, aqui já é o ataque ao Palácio Papal, quando os guardas ali do rei derrubaram os portões ali e chegaram ali, vamos lá, Bonifácio emparedeceu e estremeceu, estremeceu ao ouvir o homem de pedra, então o que que é esse homem de pedra também, é o homem hiperbóreo, é o inimigo do gole, então é, quando você ouve falar desse homem de pedra aqui, também vamos ver aqui, homem de pedra, vamos ver aqui, parece que está em português, né, hiper, hiper, vamos ver aqui, aqui, vamos pegar aqui, vamos ver aqui, como é que a gente vai fazer aqui, tá, homens de pedra carregam o segredo mortal, vamos dar aqui um outro print aqui, vamos ver se a gente pega aqui alguma coisa aqui, aqui, print screen, tratado sobre gnose hiperbórea, o homem de pedra, aqui está, bom, então aqui a gente deu aqui o pontapé inicial sobre o que seria então esse homem de pedra aí, seria o combatente, né, contra aquilo que eles chamam de golems, vamos lá, algo algo como algo como um halo de hostilidade essencial emergiu de tal cavaleiro com uma intensidade impressionante, o que foi a morte da vida quente antes daquela outra morte, aqui já começa a entrar com termos esotéricos, que se intuiu através da sua presença, o que foi a perda da vida das alegreses, das riquezas efêmeras, do poder deste mundo ou o castigo do sumo sacerdote no outro mundo que ele produziu tanto medo, produziu medo aqui em Gregório, até então ante o abismo da morte eterna que afundaram os olhos de gelo do cavaleiro francês, então aqui é o sarcasmo contra a figura do Papa, hereges gritou descontrolado, veja a linguagem aqui de ódio, no momento em que uma porta caiu despedaçada entrou a todo vapor uma multidão presidida por se se a coluna, então reparem senhores aqui que a multidão já estava tomada então é aquela história de que as multidões elas são guiadas pelos discursos fáceis vamos tentar pegar aqui a figura aqui uma foto dele aqui do Wikipedia então aqui ao fundo seria o castelo do Papa que foi tomado e saqueado tomado pelos guardas do rei e saqueados pela multidão então reparem senhores que esse acontecimento aqui ele foi a primeira edição da revolução francesa a revolta da França contra a igreja contra a santa igreja contra o papado então a revolução francesa em 1780 alguma coisa foi apenas uma segunda edição de second edition desse acontecimento aqui vamos ver aqui uma multidão respeito a quem por disposição do deus único deve governar o mundo inteiro aqui vamos ver aqui aqui ficou um pouco estranha a tradução por causa do google translate acaba perdendo alguma coisa vamos lá se arra tão mortal inimigo de bonifácio aqui mortal inimigo estendeu a mão para ouvir suas últimas palavras as últimas palavras do papa ele deu um violento tapa com a luva de ferro jorrando sangue de sua bochecha nogare aqui que era um outro inclusive aqui tem até a figura vamos tentar pegar aqui copiar a imagem aqui então aqui aquela cena em que qual é o nome do cara aqui é siarra aqui mas cadê o nome dele aqui gente siarra coluna aqui pronto então a hora que ele chega ali para destronar o papa ali tem aqui várias outras hipóteses aqui sobre como poderia ter acontecido isso vamos ver aqui aqui também uma outra hipótese porque os detalhes acabam se se perdendo com o tempo mas essa figura aqui as duas aliás estão erradas porque está sem aqui a a luva de ferro então está faltando esse detalhe que faz toda a diferença não foi um tapa um tapa com a mão então senhores muitos católicos hoje em dia muitos historiadores católicos e teólogos falam que nesse tapa aqui teria acontecido o fim o término da idade média então o término da idade média representa o divórcio do estado em relação à santa igreja então o estado é a esposa e a igreja é o marido então isso daqui representa a mulher empoderada ela fala assim eu não preciso de macho para nada ela fala assim não sou sua empregada então da mesma forma como hoje a esposa ela se revolta contra o marido ela é insubmissa ao marido ela desrespeita o marido e depois que ela cansa ela ela mete o marido lá na vara de família na salinha do fórum e vai extorquir tudo que ela pode extorquir do marido ali na vara de família por meio da pensão alimentícia pensão socioafetiva alienação parental partilha de bens então ela fica com a casa tudo mais ou então ela faz uma falsa acusação ela mete uma maria da penha no carro para destruir a vida dele igualmente foi o que houve aqui nesse divórcio até então o Estado era casado com a igreja então aqui o Estado pediu o divórcio mas pediu o divórcio de maneira violenta então da mesma forma como a gente vê esses vídeos aí de esposas batendo nos maridos e o marido não pode nem se defender e elas batendo não com as mãos mas com objetos usando objetos até facas para agredir o marido e o marido não pode nem denunciar porque a lei está toda contra ele então aqui também houve essa agressão então nesse cenário aqui nós temos uma imagem profética porque o Papa aqui representado a Santa Igreja ele simboliza a figura do marido aqui em outros dias então esse como é que é o nome do cara nunca lembro o nome dele Ciara Colona aqui ele com todos os guardas dele ali ele chegou aí na covardia porque o Papa não tinha como se defender ele não tinha uma guarda ali privada à altura então de fato foi um grande ato de covardia mesmo então isso daqui foi de fato um acontecimento profético e de tamanha importância que ele realmente define o final da Idade Média e aqui também você vê aqui as pessoas do povo aqui vamos pegar aqui isso mostra a cumplicidade do povo aqui porque enquanto o Papa era destronado aqui o povo aqui estava roubando aqui os pertences então houve uma pilhagem aqui do ambiente aqui então o povo ao invés de defender o Papa não o povo entrou aqui para roubar as coisas então isso mostra que o povo é cúmplice isso daqui foi uma repetição em menores proporções claro mas foi uma repetição do que aconteceu lá com Jesus perante Pilatos o povo gritou liberta Barrabás então o povo que poderia ter saído em defesa de Jesus ali foi contra o povo que tinha visto todos os milagres então isso daqui realmente é um acontecimento bastante representativo e simbólico mesmo sobre o qual nós podemos discorrer bastante sobre o simbolismo tanto retroativo como a posteriori também a gente conseguiu aqui outras imagens vamos colocar aqui tem várias imagens aqui e é interessante como os livros de história não não comentam sobre isso é um acontecimento assim que cairia tende a cair no esquecimento ninguém fala sobre isso vamos só tentar aqui na medida do possível esse bloqueio aqui de salvar a imagem que atrapalha bastante a gente tem que ficar toda hora aqui fazendo o print screen aqui mas assim esse acontecimento aqui para para a Santa Igreja Católica foi até pior gente o print screen não funciona aqui por que será que não está funcionando aqui o print screen vamos tentar aqui está dando algum bug aqui esse acontecimento aqui foi mais trágico do que a a revolução francesa porque aqui o acontecimento aqui atuou direto em cima do Papa já no caso da revolução francesa só depois o Napoleão Bonaparte lá é que matou dois papas mas foi mais tarde foi de maneira um pouco tardia digamos assim vamos ver aqui acho que tem mais fotos aqui vale a pena pegar essas imagens aqui porque elas retratam realmente isso aí vamos ver copiar imagem então se as escolas não falam nada sobre isso aqui a gente fala então aqui tem aqui a duva de ferro aqui então aqui já está um pouco melhor desenhado aqui vamos lá copiar imagem então tem várias ilustrações sobre o acontecimento aí vamos ver aqui tinha mais uma figura que a gente tinha visto mas agora agora é interessante que algumas vezes que a gente ouve falar sobre isso a gente ouve aquele discurso dizendo o papa estava oprimindo estava oprimindo o povo a população vamos ver vamos ver aqui então o povo estava descontente então aquela história que a gente sabe a voz do povo não é a voz de Deus a voz do povo nunca foi a voz de Deus é por isso que a igreja católica a santa igreja ela não defende a democracia porque a gente sabe o que acontece quando nesses assuntos nessa matéria a questão é entregue nas mãos do povo é por isso que esse herede do Jorge Mario Bergoglio é inimigo da igreja porque ele luta pela igreja democrática pela popularização das decisões aqui Nogaré quem que é esse Nogaré aqui vamos lá eu ia pegar aqui a imagem dele é o Guilherme de Nogaré vamos pegar aqui Guilherme de Nogaré vamos lá vamos pegar aqui a imagem dele não temos não temos imagem dele aqui não temos muitas imagens dele aqui ah aqui conseguimos uma imagem aqui copiar imagem aqui aqui está então aqui nós temos o Guilherme de Nogaré aqui que conteve aqui o Colona então o Colona iria matar o Papa ali naquele mesmo momento agora o Nogaré segurou aqui então agora a gente entende porque que naquele livro chamado O Tratado do Inferno da Santa agora fugiu o nome dela aqui ela diz ali que na revelação que ela recebeu a via ali o inferno era formado por três três câmaras tinha três três níveis porque havia três níveis de perdição vamos ver aqui copiar imagem vamos tentar aqui uma outra imagem aqui nova imagem nova imagem então aqui também tem o Nogaré aqui tentando eu contei aqui o Colona que iria matar o Papa então está aqui olha ele aqui ele está aqui segurando a mão aqui queria matar o Papa ali mesmo realmente são acontecimentos situações indizíveis indizíveis e o sistema tende a fazer a questão cair em esquecimento as universidades não falam sobre isso pelo contrário a gente vê todo o ódio das universidades contra a Santa Igreja aqui está ok então vale lembrar que os hiperbóreos eles elogiam esse acontecimento eles aplaudem isso daí eles concordam com a questão mas vamos lá o povo e os soldados entretanto estavam levando todos os objetos de valor que tinham em mãos isso aí realmente né que 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 acontecimento né vamos lá então já vimos isso daqui um mês após os eventos de Anagni então aqui Anagni aqui seria a a ilha né era a ilha onde aconteceu isso né vamos ver aqui ilha de Anagni é então agora cadê o o mapa aqui vamos ver aqui cadê aqui a gente queria pegar um mapa aqui pô qual é o problema de colocar um mapa aqui por que eles não colocaram aqui aqui ah não pensei que fosse uma ilha parece que eu tinha vídeo em algum lugar aqui sobre a ilha vamos lá print screen vamos lá print screen não tá funcionando isso aqui viu é hora funciona hora não funciona quando ele quer funciona quando ele não quer não funciona então aqui está aqui Anagini ali e Roma ali então foi uma localidade ali o castelo em 11 de outubro de 1303 então isso daqui retrata aqui oficialmente o término da idade média então aqui está consagrado no sentido demoníaco da palavra o divórcio entre estado e igreja então um mês aqui ele o papa gregório morreria em Roma terminando com ele a era da dominação medieval do golem na santa cera então reparem que os hiperbórios também admitem que foi o fim de uma era mesmo e as coisas nunca mais voltaram a ser como eram antes então da mesma forma como marido e esposa às vezes eles brigam acontece igualmente antes disso já houve conflitos entre papas e reis sim houve conflitos mas ainda assim os estados eram casados com a igreja aqui não isso aqui caracterizou o divórcio então a partir daqui houve um efeito avalanche um efeito dominó de modo que os estados foram se rompendo relações com o papa com a igreja a alta estratégia dos senhores de Tarsis e do currículos dominique canis que a gente já comentou aqui círculos na verdade dominique dominique dominicanis estava triunfando sobre as potências da matéria então a potência da matéria é o que? é a santidade católica Felipe IV que apareceu como a causa exotérica do fracasso do golem foi um iniciado hiperbóreo então é oficial está declarado foi um iniciado hiperbóreo que cumpriu a risca as diretrizes esotéricas da sabedoria hiperbórea mas a morte de Bonifácio doutor Sine apenas sinalizou o começo do fim então o fim do que? o fim da como é que a gente pode dizer? das relações da igreja com o Estado aí depois viria aquela ideia da separação entre igreja e Estado pessoal temos mais ainda para falar sobre isso mas nosso tempo aqui já terminou vamos ficando por aqui nos encontramos na próxima até mais tchau tchau